Ele não presta, abre teu olho, nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia, quando a esmola é muito santo desconfiar E aí DJ LB, E aí MKG, E aí Xô Lá A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O golpe tá aí, o golpe tá aí, o golpe tá aí, o golpe tá aí Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me O golpe tá aí, o golpe tá aí, o golpe tá aí, o golpe tá aí Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me E não presta abrir teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O papo é reto, o papo é reto Para queira que, se refa a lo que te ama, não sei lo de cá Se refa a lo que te ama, não sei o ar O papo é reto, o papo é reto Para que é o papo é reto Para queira que, se refa a lo que te ama, não sei lo de cá E aí, DJ, 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 DJ E aí, DJ, DJ, DJ E aí, DJ, DJ, DJ E aí E aí